Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos! Se você não me conhece, meu nome é Camila Jéssica, seja muito bem-vinda a esse canal. Hoje eu vim ensinar pra vocês como vocês vão personalizar, né, fazer flores 3D pelo celular. Muita gente que quer aprender a fazer essas flores, né, não sabe como abrir o arquivo, né, onde encontrar o molde, enfim. E hoje eu vim ensinar tudo isso pra vocês passo a passo. Vou mostrar pra vocês como procurar o molde, como colocar cor e depois como vocês colocarem na folha e quantas flores cabem na folha também. Então, bora pro Google que eu vou ensinar vocês como procurar o molde da flor pra você fazer aí suas flores de papel 3D. Você vai vir aqui no Google e você vai colocar assim, ó, molde flor 3D PNG. E nós vamos clicar em procurar aqui no Google, ó. Como vocês podem ver, ó, vão ter várias aqui, ó. Só que essas daqui a gente não consegue usar. No caso essa a gente até consegue usar, ó, tá em PNG, tá vendo? Essas tá em PNG, então no caso vocês conseguem usar essas daqui, ó. Ó, essa daqui a gente consegue usar lá também, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês um exemplo dessa daqui. Essa que tá em PNG, ela vai ser bem mais fácil pra vocês usarem, ó. Essa daqui já tá em PNG. Mas eu vou mostrar pra vocês que é possível você usar também essa daqui sem estar em PNG, tá? Pra vocês verem como é fácil de usar e aí vocês vão conseguir fazer várias flores 3D aí. Então, vamos salvar aqui. Fazer download, ó, clica. Segura. Fazer download da imagem. Vai tá fazendo download da imagem aqui embaixo, ó. Prontinho, fizemos o download. Se ela tiver em PNG, melhor ainda, mas tô mostrando pra vocês quando não está em PNG. Porque você vai conseguir fazer ela de qualquer jeito, é isso que eu quero mostrar pra você. Então, agora, vamos lá pro aplicativo Pixel Lab. Também vou salvar. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês, vou salvar essa daqui também. Pra vocês verem a diferença dela quando ela está em PNG e quando ela não tá. Então, bora lá pro aplicativo Pixel Lab. Aqui eu vou entrar, então, aqui no aplicativo Pixel Lab. Vou clicar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é deletar esse New Text aqui. Então, vem aqui no lixinho, deleto o New Text. A segunda coisa, nós vamos vir aqui, ó, nessa quarta opção aqui, nesses dois quadradinhos. E nós vamos clicar em tamanho da imagem. E no tamanho da imagem, nós vamos colocar aqui, ó. 24,80 por 35,08. E nós vamos clicar no OK. Agora, nós vamos clicar aqui na cor. E vamos aqui. Eu vou aplicar a cor branca por enquanto. Mas prestem bastante atenção que depois nós vamos mudar esse lugar aqui a cor. Vou colocar branco por enquanto, ok? E clico no OK. Beleza. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é buscar o nosso molde lá da galeria em Downloads, que foi onde a gente baixou o nosso molde. Então, vamos clicar no maisinho da galeria. Galeria, aqui da galeria, você vai procurar a sua pasta aqui, ó, Downloads. Ó, você vai vir aqui, aí vai procurar Downloads. E aqui, ó, o nosso molde tá aqui, ó. Acabou baixando só um molde, ó. Então, eu vou lá baixar o outro e volto de novo. Ó, aqui eu já baixei. Mas eu vou mostrar primeiro pra vocês em PNG, que é o mais fácil. Então, vamos abrir aqui o PNG, ó. Então, aqui a gente pode abrir já aqui, ó. Eu vou cortar onde tá o escrito, porque eu não preciso do escrito, e vou clicar no positivo. Tá vendo que as flores estão grandes? Então, eu posso vir tanto aqui, ó, em tamanho relativo, quanto eu posso simplesmente vir aqui nessa bolinha, ó, e ir diminuindo. Quando a minha flor, ela tá em PNG, eu simplesmente vou vir aqui, ó, e vou colocar uma cor nela, ó. Habilito a cor, ó, vim aqui em cor. Habilito a cor e simplesmente vou escolher a cor que eu quero que a minha flor seja. Bem simplesinho, ó. Bem simples, certo? Outra coisa também, que é, vamos supor, se você quiser escolher o tamanho da sua flor. Na hora que você for vir aqui, ó, isso eu tô mostrando PNG, mas também tem como você fazer sem ser PNG, já vou mostrar pra vocês. Então, quando você abrir aqui, se você quiser só uma, você vem aqui, ó, e corta. Pra você conseguir abrir só uma aqui, ó. Ó, você tenta cortar que você conseguir aqui, ó. Pra você abrir só uma, ó, aí você abre só uma, tá vendo que aqui sobrou um cantinho? Você pode vir aqui na borracha, ó. Aqui na borracha, cadê a borracha? Aqui em apagar. E aí, aqui, ó, você vem na sua borracha, pega a sua borracha, aumenta aqui, ó, e tá vendo que é essa parte aqui que sobrou lá na minha flor? Pronto, clica aqui em positivo, ó, ficou só uma flor. E daí, você consegue controlar só uma florzinha só, e aí você vai fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E se o seu molde não estiver em PNG, que é o caso que eu baixei lá? Você vai ver no maizinho da galeria, você vai pegar o seu molde aqui, ó, nós vamos pegar ele aqui, esse não tá em PNG, tá vendo? Eu vou cortar aqui, ó, se ele não estiver em PNG, estiver com fundo branco, tá? Dependendo da cor desse fundo, você até consegue tirar, tá? Vamos por, se as flores estiverem de uma cor e o fundo estiver de outro, você consegue fazer isso daqui tranquilamente, tá? Mas se o fundo estiver branco, melhor ainda. Então, cortei o nome, vou clicar no positivo, ó, aqui, ó. Essas florzinhas, elas já estão do tamanho, tá vendo que elas estão uma menor do que a outra. Pra fazer esse efeito que eu gosto de fazer com as flores 3D, eu uso todas do mesmo tamanho. Mas, se você quiser fazer com uma menorzinha e outra maior, tá tudo bem. Primeira coisa que eu vou mostrar aqui é como pôr isso daqui em PNG pra vocês, que vocês viram que não tá. Você vai vir aqui em apagar cor, você vai habilitar, e logo que você clicar aqui, ó, você clica aqui na parte branca, ó, pega a cor branca e já tira, tá? No caso aqui, ó, eu vou até voltar aqui antes de tirar. Eu vou mudar a cor do fundo só pra mostrar pra vocês que tá em PNG, ó, que não tá em PNG. Então, vocês vai vir aqui, você vai vir aqui em apagar cor, apagar cor, e olha lá. E aqui você pode aumentar a tolerância pra tirar os risquinhos brancos, ó. Pronto, vou voltar aqui pra cor que tava, tá? Vou voltar aqui minha folha pra cor que tava, porque foi só pra mostrar pra vocês. Pronto, aqui você faz a mesma coisa, vem aqui em cor, coloca a cor nas suas flores aqui. Então, no caso, se você quiser usar uma só, você pode vir aqui em cortar, ó, porque o meu efeito, eu coloco todas as flores do mesmo tamanho. Então, vem aqui e corto, ó. Uma única flor eu quero usar. Então, pronto, aqui eu vou colocar, presta bastante atenção, que se você não assistir o final, sua flor vai ficar de uma cor branca e da outra, da cor que você colocou. Então, presta atenção, eu vou ensinar vocês a colocar ela da mesma cor. Então, nós vamos vir aqui em cor, habilitar a cor. E aqui, ó, vamos supor que aqui não tem a cor que você quer da flor. Então, você pode buscar uma imagem da galeria. Vamos supor que, não sei, eu quero uma cor aqui, eu quero esse vermelho aqui. Então, você pode trazer o objeto aqui pra dentro, pra você pegar a cor, clica na sua flor, vem aqui em cor, ó, tá habilitada a cor. Clica no maizinho aqui, conta gotas, vem no seu laço e pega aqui uma cor, ó. Vamos supor que eu quero essa cor aqui, esse vermelho aqui. Clica na cor, pega a cor e pronto, sua flor vai ficar da cor que você pegou. Pronto, aqui, ó, eu gosto de colocar dez flores por folha, tá? Então, você pode ir colocando assim, sabe por quê? Porque dá pra fazer duas flores de cinco pétalas cada. Então, eu gosto de ir colocando, assim, um tamanho, eu vejo um tamanho da flor, deixa eu excluindo, porque tá ficando muita flor. Eu gosto de ir colocando e vendo o tamanho que vai ficar legal e colocando, tá? Eu gosto que caiba pelo menos dez flores na folha, por quê? Porque se ficar menos que isso, fica muita flor, tá? Então, você pode ir colocando aqui, aqui eu não vou colocar dez, mas você pode colocar dez e fazer duas flores, cinco... É uma flor, cinco cada... Cinco pétalas cada flor, tá? Aqui eu não vou... Eu posso até conseguir, mas aqui eu vou ter que ficar diminuindo e tal. Mas aí, ó, um jeito que eu gosto de fazer é colocar essa aqui, ó, e colocar outra aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vou deletar todas essas aqui pra vocês entenderem. Ó, eu coloco aqui, tem que deixar tudo dentro da parte branca, eu coloco todas aqui, ó, vou diminuir um pouquinho elas. Diminuo um pouco. Aí, eu vou copiar aqui, ó, e coloco aqui do lado uma aqui. Faço as três caberem aqui, ó. Depois que elas couberam aqui, ó, eu posso vir aqui e agrupar, ó. Ó, seleciono o quadradinho aqui. Clico no quadradinho aqui, ó. Clico no positivo com xizinho. Vem aqui, ó, seleciono todas. Clico nessa terceira opção, que parece dois quadradinhos com duas setinhas. Clico no OK. Aí, aqui, ó, eu já posso copiar, ó, e ir colocando aqui, ó. Aí, eu vou encaixando aqui, ó, pra encaixar você pode ir virando. Você vai fazendo o que você precisa fazer pra encaixar as suas flores aqui. E aqui, ó, você copia de novo e coloca de novo. Aqui não vai caber dez do mesmo jeito, mas aí é só mostrando pra vocês que jeito vocês podem fazer. Beleza, fez aqui todas as suas flores, quantas flores você quer. Como que a gente vai fazer pra esse papel ficar colorido dos dois lados? Você vai colocar o tanto de flores que você quiser colocar aqui. Se você quiser medir, você pode até buscar a régua também. E medir aqui, ó, vem aqui, ó, da galeria. Deixa eu pegar a régua aqui. Vem aqui, ó, abre a régua aqui. Opa. Ó, abre a régua aqui, abrimo em pé. Vamos vir aqui em tamanho relativo, altura 100%. Clica no positivo. E aqui, ó, nós estamos vendo que a nossa flor tá com sete centímetros. Se você achar que ficou grande, você vem aqui e diminui sua flor, ó. Vem aqui, diminui um pouquinho sua flor e vai posicionando aqui. Aqui você consegue fazer o tamanho da flor que você quiser, tá, ó. Aqui no caso daria nove flores, mas eu gosto de colocar dez. Enfim, fez isso daqui, salva como imagem, salvar na galeria. Então, você fez o lado da sua flor. Agora, vamos pro outro lado da flor. Como que a gente vai fazer o outro lado da nossa flor? E você vai imprimir isso tudo uma folha só, tá? Você vai vir aqui no quadradinho. Você já salvou uma parte, não já? Você vai vir aqui no quadradinho, vai vir aqui em cor. E você vai colocar a cor das flores. E vai clicar no positivo. Vai salvar como imagem e salvar na galeria. Pronto. De um lado, você vai imprimir suas flores. Na parte, naquela parte branca, ó. Que no caso é essa parte aqui, ó. Deixa eu clicar aqui, ó. Ó, em um lado você vai imprimir as suas flores. E aí, ela vai tá o jeito certinho de você cortar, porque elas têm cor, tá? E do outro lado, ela vai estar assim, tá? Então, suas flores vão ficar da mesma cor de um lado e do outro. E sem você precisar fazer no Color Plus. Você vai fazer na sua folha normal, entenderam? Então, aqui, ó. Você vai mudar aqui. Quando você for colocar a cor, você vai mudar a cor aqui, ó. Ó. Se eu mudasse aqui, ele ia ficar assim, tá vendo? Você vai colocar assim. E é desse jeito que você vai fazer as suas flores. Pronto. Corta as suas flores, boleia elas, monta. E façam muito topo de bolos, muitos apliques aí com essa flor 3D pelo celular. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que é só você imprimir de um lado a flor. Imprime de um lado a primeira parte que eu mostrei pra vocês, tá? Essa parte aqui, ó. Imprime de um lado essa parte aqui que eu mostrei pra vocês. Vira a folha na impressora. E do outro lado, você vai imprimir essa outra parte que nós salvamos juntos também, ok? Simples e muito fácil. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E se você quer aprender a trabalhar com a papelaria personalizada, seja pelo computador ou seja pelo celular Android, o link dos cursos tá na descrição desse vídeo. Eu tenho certeza que a partir do momento que você se torna minha aluna, você dá um passo rumo à sua independência financeira, porque eu te ensino tudo o que eu aprendi aos longos dos 4 anos que eu trabalho na papelaria personalizada. Espero você lá dentro do curso. Um super beijo pra você. E até a nossa próxima aulinha.